Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem meninos e meninos? Sejam bem-vindos de volta, você que já me segue há algum tempo aí, está acompanhando minhas aulas já há bastante tempo, prazer tê-lo de volta aqui no meu canal. Você que está entrando aí pela primeira vez, que é o de paraquedas aí no YouTube, eu sou o professor Francisco Lavou, muito prazer. Eu tenho um site, o site é o Boa Temática, o endereço é www.boatemática.com.br e nesse site você encontra o conteúdo básico do sexto ao nono ano do ensino fundamental de forma organizada, dividido da seguinte maneira, página por série. Sexto, uma página, sétimo, uma página, oitavo, uma página e nono ano, que é esse que a gente está tratando agora, uma página para o nono ano. Nessa página você encontra três colunas, uma com o sumário, que é um breve resumo do que está sendo tratado em cada vídeo. Vídeo 1, potenciação. Vídeo 2, erradiciação. Coluna 2, na coluna 2 você encontra os links do vídeo. Vídeo 1, embaixo o link. Vídeo 2, embaixo o link pra você clicar e ser direcionado à aula propriamente dita, tudo bem? E na coluna 3, na coluna 3 você encontra as atividades. Vídeo 1, aí vai ter atividade 1, tá? Atividade 1 refere-se ao vídeo 1, atividade 2 refere-se ao vídeo 2. Nós estamos no vídeo número 26, tá? Nono ano, número 26, vídeo 26, que é a aula 26. Seguinte, por que eu sugiro que você sempre procure entrar pelo meu site? Não é por nada, nada demais. É só a visão do seu bem-estar. Aqui no YouTube, às vezes eu posto um vídeo do oitavo, um vídeo do nono, um vídeo do sexto, porque eu vou gravando, né? E vou disponibilizando. A gente tem que ir disponibilizando isso aí pra galera. E às vezes fica meio bagunçado. E você fica perdido. Poxa, eu estou procurando um assunto, um assunto e tal. Lá no site você vai encontrar tudo organizadinho. Tem organização. E mais, somente no site você tem acesso às atividades. Elas não ficam no YouTube como vídeo, naturalmente. Somente lá no site. Lá no site você vai baixar as atividades, vai copiar, imprimir, como você queira e fazer. Tudo bem? Nesse momento a gente vai tratar de razões trigonométricas. A gente já fechou as relações métricas na aula anterior. Já tratamos de relações métricas, fizemos atividade, fizemos simulado. Agora a gente vai falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tudo bem? Esse é o momento em que a gente dá início às razões. E são elas, razões métricas, seno, cosseno e tangente. É bom a gente lembrar que a gente está falando de um triângulo retângulo. Naturalmente, os três lados do triângulo retângulo recebem nome, não é isso? Você sabe disso. Que o maior lado é hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Tudo bem? Quando a gente fala em razão trigonométrica, a gente tem que considerar um ângulo agudo, não um ângulo de 90 graus. A gente vai considerar naturalmente um dos dois ângulos agudos do triângulo retângulo. Esse ou esse. E isso é importante porque é o referencial. Você vai ter como referência aquele ângulo. Olha só. Quem é o seno? Seno é a divisão, a razão. A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Por exemplo, se eu estiver falando desse ângulo, qual seria o seno desse ângulo? Bom, a divisão dessa medida, que é o cateto oposto, quem fica de frente a cateto oposto, seria a divisão dessa medida por essa. Seria a divisão do cateto oposto, aberta pela hipotenusa. Tranquilo? Cateto oposto é o que está de frente. Cateto adjacente é o que está formando o ângulo. Esse seria o cateto adjacente. Então, seno não usa o cateto adjacente. No seno, eu uso o que? Cateto oposto dividido por hipotenusa. É a razão entre a medida do cateto oposto e da hipotenusa do triângulo, naturalmente. E o cosseno? O cosseno é a razão entre as medidas do cateto adjacente, o cateto que está formando o ângulo, né? Cateto adjacente da hipotenusa. Seria aqui, ó. Cosseno. Eu divido a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa, encontro o seno. Vê bem, hipotenusa não é o maior lado de um triângulo? Se ou não? Com certeza absoluta, né? Que ele se opõe ao maior ângulo, que é o ângulo reto. Então, se a hipotenusa é o maior lado, eu estou dividindo um número por um número maior, sempre vai dar o quê? Menos que 1. Se eu divido 3 por 5, vai dar menos que 1. Se eu divido 2 por 3, vai dar menos que 1, tá? A hipotenusa tem que ser maior que os catetos, então sempre o cosseno será menor que 1. Tranquilinho? No caso, a gente está falando de ângulo agudo, né? Ó. Tangente. Tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, a divisão das medidas do cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Essas são as fórmulas para você utilizar, são as razões, né? E a gente vai aplicar um pouquinho em exercício. Vê bem. Por exemplo, te dei um triângulo retângulo. Observe. Eu te dei, nesse momento, agora, hoje, o triângulo completo, com os três lados com medida. Eu poderia ter deixado um lado sem medida. E aí, professor, como que eu faço? Você teria que calcular primeiro esse lado para depois encontrar o que está sendo pedido, tá bom? Então, quando o triângulo não estiver preenchido, você tem que primeiro calcular a medida dos lados. Vai precisar dele, talvez, né? Aqui eu quero seno, cosseno e tangente de beta. Vamos lá. Vamos calcular junto o seno. Ó. Seno. De beta. Do ângulo beta. Quanto é o seno do ângulo beta? É o cateto oposto a ele, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que é o 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. Vê bem. Seno, cosseno e tangente, a gente não vai deixar em forma de fração. A resposta vai ser decimal. Tudo bem? Ou pode até haver a possibilidade de deixar, quando tiver um radical no numerador, pode. No denominador, não. A gente tem que racionalizar. Pode até ficar com radical, mas não vai deixar em forma de fração. Beleza? Não sei que exista radical e a gente deixa. Sem problema. Ó. 0,8, tá? Cosseno. Cosseno de quem? De beta também, né? Que a gente está falando do ângulo referência, que é o beta. Poderia ter pedido aqui também. Não tem problema nenhum. Olha só. Cosseno é o cateto que está formando esse ângulo. Cateto adjacente, que é o 6, dividido pela hipotenusa, que é o 10. Segundo a regrinha ali, ó. Beleza? Isso vai dar 0,6. E a tangente. A tangente, ela não é obrigatoriamente menor que 1, tá? A tangente não vai ser menor que 1. Pode ser? Pode, mas não é obrigatório, tá? É o cateto oposto pelo adjacente. 8 dividido por 6, tá certo? Se fosse o ângulo lá de cima, seria 6 dividido por 8. Aí daria menor que 1. Aqui não. Aqui vai dar mais que 1. Quanto é 8 dividido por 6? Vamos ver. 8 por 6 vai dar 1, sobra 2. Vírgula. 20 por 6 vai dar... 3 vezes 6, 18, né? 3 vezes 6, 18. 18 para 20, sobra 2. De novo, vai dar 3. E sobra 2. E eu vou parar por aqui. Mas eu sei que é um número infinito. Então vai dar aproximadamente 1,33. Não é igual. É aproximadamente, tá bom? 1,33. Ou se você quiser deixar o sinal de igual, você põe os pontinhos. Combinado? Show de bola. Observe. Se eu pedisse esse ângulo aqui... alfa. Qual seria o seno de alfa? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. 6 sobre 10. Ó, foi o cosseno do outro. Tá vendo? 6 sobre 10. E se eu pedisse o cosseno? O cosseno seria 8 sobre 10. 8 sobre 10 foi o seno do outro ângulo. O que eu quero dizer com isso? Que num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do outro ângulo agudo. Tá? O seno de um é igual ao cosseno de outro e vice-versa. Beleza? Ainda. Determine a medida dos lados... Olha só, não tô pedindo seno, cosseno, tangente não. Tá vendo? Determine a medida dos lados, x e y. Aí pediu pra considerar o seno de algum ângulo. Isso é comum também. Também vai vir probleminhas desse tipo. Vê bem? Ele pode te dar um triângulo e pedir a medida do seno, cosseno, tangente. É o mais comum possível. Ele pode te dar um triângulo com um ângulo assinalado ali pra você e pedir a medida dos lados. Beleza? Isso também cai e cai bastante. A partir do ângulo, a gente consegue determinar a medida dos lados. Sabendo que alguns ângulos não precisam informar. São os ângulos notáveis que a gente vai ver. Quando for um ângulo 30, 45, 60, você vai decorar, memorizar isso ali. Não precisa ficar informando no problema. Considere o ângulo tal igual a... Tudo bem? Existe uma tabela aí no caderno, no livro de vocês, do seno de 0 a 89, cosseno, tangente, todos eles. Tá bom? Vai existir essa tabelinha aí. Mas claro que você não vai decorar essa tabela. Já houve tempo em que a gente tinha que decorar isso aí. Mas hoje não. Tranquilo, tá? É o seguinte, normalmente o problema é em forma. Por exemplo, ele diz aqui o seguinte, ó. Considere o seno de 32, que é o ângulo que está assinalado, igual a 0,53. E considere o cosseno de 32 igual a 0,85. Tudo bem? Ele já deu o cosseno dos ângulos e seno. O que ele quer é a medida dos lados. O que você tem que fazer? Isso é um triângulo retângulo. Você tem relações métricas pra trabalhar. Que bem, o seno, seno, é o quê? Cateto oposto por hipotenusa, não é? Sim ou não? Essa é a forma. Ok. Então a gente vai ver o seguinte. Ângulo 32. Quem é o cateto oposto a ele? O X. Quem é a hipotenusa? 4. Você tem a hipotenusa. Show de bola. Então quando eu fizer X, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 4, quanto eu vou encontrar? Seno, 0,53. Esse 0,53 são duas casas após a vírgula. Eu vou transformar isso em uma fração com o denominador 100. Por quê? Por que razão? Porque aqui eu tenho uma fração também. E eu faço o cruz credo e fica fácil dividir. Tranquilo? Ou simplesmente eu posso passar o 4 multiplicando lá do outro lado. Mas eu vou fazer por meio de fração. No outro momento eu posso até fazer diretamente. Ó, 53 sobre 100. São duas casas após a vírgula. E agora? 4 vezes 53, 100 vezes X. Isso aqui vai dar... 100X igual... 50 vezes 4 dá 200. 4 vezes 3, 12. Dá 212. Não é isso? 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 5, 20. Ou 1, 21. 212. Agora eu tenho que dividir os dois lados por 100. Para ficar só o X. Aí vai dar... Ó, X igual a 2,12. Você poderia simplesmente ter multiplicado por 4,3. Passar para o outro lado multiplicando. Está dividindo? Passa multiplicando. Aí daria X igual a 53 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 5, 20. Ou 1, 21. Se ela tem duas casas, ela pode dar vírgula. A mesma coisa, tá? 2,12. Tranquilo? Então a gente acabou de encontrar o valor de X. Vamos determinar o valor de Y agora. Eu vou fazer nessa partezinha aqui, tá bom? Olha o Y aqui. Y vai ser... Cateto adjacente ao ângulo. É o Y, né? Cateto adjacente. Opa, pera lá, pera lá. O Y é o cateto adjacente. Então eu uso o quê? Se é cateto adjacente e eu tenho hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Tá? Então cateto adjacente, ó. Cosseno de 32, né? Coloquei cosseno de beta. Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Eita, eu tô enroladinho hoje. Acho que é falta de água. Vou ter que tomar uma água, hein? Ó, cosseno de 32, ele disse que é pra considerar 0,85. Vamos lá. Aí ele fala assim, cateto adjacente por hipotenusa vai ser igual a isso aqui, né? 0,85. Então tem Y sobre 4 igual a 0,85. Basta passar o 4 multiplicando. A gente vai ter Y igual a 85 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 30 e 4. É esse mesmo? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34. Sim. Só que é 0,85. Duas casas após a vírgula. Então o Y é 3,4 ou 3,40, que é a mesma coisa, tá bom? Tanto faz como tanto fez, tanto fez como tanto faz. Fechou? Ângulos notáveis. Ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45, 60. São os mais usados, então eles são notáveis. Dá pra gente resolver bastante situação, problema envolvendo esses ângulos. Aí quando for um ângulo de 30, 45, 60, imagine que fosse um ângulo de 30. Ele não precisava dizer. Considere o seno, nada disso. Você vai lembrar dessa tabelinha. Essa tabelinha tem que estar no teu sangue, tá bom? Não pode esquecer isso. É muito simples. Ângulos de 30, 45, 60. Seno, cosseno, tá gente? O que você vai ter que fazer? Você vai decorar essa tabela. Qual o seno de 30? Seno de 45 e 60. Vai ser 1, 2 e 3. E o cosseno? 3, 2, 1. Professor, você acabou de falar que não existe seno, cosseno, triângulo retângulo maior que 1. Foi? Tá, mas não acabou? Calma aí. Essa é a maneira de você preencher a tabela. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Extrai a raiz quadrada, divide por 1 mais 1. Você vai dividir por 2. É 1, 2, 3. 3, 2, 1. Extrai a raiz quadrada e divide por 1 mais 1, que é 2. Extrai a raiz quadrada e divide por 1 mais 1. Extrai a raiz quadrada e divide por 1 mais 1. Raiz quadrada de 1 é 1, por isso que não está dentro da raiz. Dois outros são, tá? Do 2, do 3. Do 3, do 2. Essa é a tabelinha. Falta agora a tangente. Tangente é raiz de 3 sobre 2, 1 e raiz de 3. Beleza? Deixa eu ver se eu falhei. Não, raiz de 3 sobre 2, 1 e raiz de 3. Perfeitinho. Show? Tranquilinho? Tabelinha pronta, guarda no teu coração. Vai lá na minha página, boatemática.com.br Baixa as atividades número 26 e faz. No outro momento, você volta lá, pega as atividades número 27 e traz para a gente fazer junto, que é a próxima aula de exercício. Certinho? Um abraço, fica com Deus e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.